E vamos ver como foi a agenda dos principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. Guilherme Boulos fez campanha no centro da cidade. O candidato do PSOL visitou o Sindicato dos Motoristas do Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo, na Liberdade. E comentou sobre propostas para o setor. Nós vamos fazer o corredor da Rádio Auleste, vamos completar o corredor da Emboimirim, fazer o corredor da Miguel e Unis e outros tantos corredores que a cidade precisa para o trabalhador poder chegar mais rápido no trabalho e depois, no fim do dia, chegar mais rápido em casa. Hoje as pessoas perdem duas horas dentro de um ônibus lotado. Nós vamos aumentar a velocidade do ônibus com novos corredores e, ao mesmo tempo, vamos melhorar a qualidade, fazendo com que as empresas de ônibus coloquem toda a frota na rua. Então, reduzir as emissões de carbono na cidade de São Paulo é fundamental. O ônibus elétrico ou o híbrido é emissão zero na cidade. Pablo Marçal, do PRTB, fez campanha na Zona Leste. O candidato esteve no bairro da Vila Prudente, onde conversou com moradores e comerciantes e falou de propostas para o transporte público. Tem lugares onde a gente tem uma oferta hoje de três empregos para cada mil pessoas. E as pessoas se deslocam na cidade por conta disso. Nós vamos criar um cinturão empresarial para as pessoas diminuírem essa necessidade de ter que ter um transporte público. O incentivo da prefeitura vai ser para as empresas terem a maior parte desses funcionários no próprio bairro. Então, ao invés de a gente investir para essa pessoa ficar uma hora, duas horas, eu vim do Jardim Europa agora, levei 56 minutos para chegar aqui onde a gente está, de carro. Então, assim, não faz sentido uma cidade tão populosa de 12 milhões de pessoas a gente continuar carregando a sociedade o tempo inteiro de um extremo ao outro. A candidata do PSB também teve compromisso de campanha na Zona Leste. Tabata Amaral visitou uma área de construção civil de habitação popular. No local, ela falou de propostas para moradia. A importância da gente levar essa força construtora para a periferia também. Eu estou falando de urbanização, de favela, da periferia mesmo. A gente tem hoje 600 mil pessoas sem saneamento básico, são 800 pontos de risco na cidade, de gente que perde tudo a cada chuva, famílias que hoje não têm uma janela na sua casa. Então, é um conjunto de intervenções que você faz, muitas vezes, contando com a mão de obra da comunidade. Mas para garantir que as pessoas podem viver com dignidade onde elas estão. E a gente tem esse compromisso de fazer o maior programa de urbanização de favelas, que São Paulo já viu até aqui. Ricardo Nunes, do MDB, fez campanha no extremo da Zona Sul. O candidato à reeleição participou pelo segundo dia seguido de agenda ao lado do governador Tarciso de Freitas e falou de propostas para a região. Resolver essa questão de enchente aqui, que o Tarciso comentou bem, essa questão da mobilidade. O metrô vai passar aqui em cima, aqui nesse local que a gente está, nesse piscinão, 18 metros de profundidade, passarão aqui dois viadutos e o metrô aqui nesse local. Então, fazer essas obras associadas, inclusive, a outras questões de mobilidade, isso é super importante. As casas em área de risco, eu já removi bastante, mas ainda tenho quase 14 mil. Tirar todas essas casas da área de risco R4. Cuidar das pessoas, cuidar das pessoas. Você vai ver que essas obras, elas estão em áreas, as obras maiores estão nas áreas mais periféricas. Capão Redondo, Perus. O candidato José Luiz da Atena, do PSDB, fez uma visita ao mercado municipal de Pinheiros e falou sobre propostas de criação de vagas de empregos. A gente vai tentar formar uma rede de motoboys, de acordo com o que é possível, contratar esses motoboys para oferecer emprego para essas pessoas. Vamos tentar estender o maior número de serviços, de empregos, para que essas pessoas ajudem em determinados pontos da cidade, entregar esses remédios o mais rápido possível. Então, quanto mais emprego a gente puder observar em relação à categoria de motoboys, a gente vai dar. A gente vai dar, a gente vai tentar valorizar essa categoria. E uma das formas que eu vejo é aproveitar nessa rede de entrega de remédio, principalmente remédio, que precisa chegar com rapidez. E hoje, os cinco candidatos mais bem colocados nas pesquisas eleitorais confirmaram, por meio de declarações à imprensa, a presença no debate da TV Gazeta, em parceria com o canal My News, no próximo domingo.